Fala Peão, beleza? Lincoln de volta e hoje nós trazemos pra vocês aqui mais uma gameplay aí aleatória assim, vamos dizer, né? Uma gameplay assim de um jogo que não é NFT game. Apesar de você estar aqui na Peão Coin com a gente, procurando os seus games NFTs, suas dicas, hoje nós estamos aqui domingão, é aquele dia que sai esse jogo, não NFT, um jogo aí mais pra relaxar, galera, joguinho que você quer, galera. E nós estamos aqui com o jogo Flash Party. Flash Party, esse jogo, galera, é um jogo muito legal. Jogo mobile, tá? Tô jogando ele aqui no meu celular, dá pra jogar com joystick, dá pra jogar com controle, muito bom. Um jogo bem ao estilo Brawlhalla, não sei se alguém já conhece esse jogo Brawlhalla, depois eu posso até trazer ele aqui também nesse quadro. E esse jogo é o jogo Flash Party. Então eu quero dar aqui um tour aqui rápido aqui por essa tela inicial aqui com vocês, só pra vocês terem uma ideia de tudo que se trata aqui. Então aqui você tem os heróis aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Loja, heróis e trajes. Então aqui tem os heróis, vendo? São poucos heróis que tem no jogo. O jogo está em Early Access, ou seja, acesso antecipado. Ah, deixa eu falar de uma coisa antes. Esse jogo não está disponível na Play Store. Eu vou deixar aí pra vocês o link na descrição do site pra vocês poderem baixar ele, tá? Quem quiser, pode baixar lá, é confiável, eu tô jogando. É só instalar um outro aplicativo. Quem já tá acostumado com esse tipo de jogos, assim, jogos que são lançados lá fora e pra chegar no Brasil, é uma eternidade. Mas como vocês podem ver, o jogo é todo em português. Isso pra mim já é um ponto positivíssimo. E ele está em Early Access, ou seja, acesso antecipado. Então tem poucos heróis ainda. E é um jogo de luta, de combate, 1x1. Ah, aqui tem os modos de jogos, ó. Tem aqui o 1x1 e o 2x2, tá vendo aqui? Eu ainda não desbloqueei o registro de festa e nem o arena. Porque eu ainda não ganhei estrelas suficientes. Então eu vou jogar no modo 1x1, tá? Vamos jogar uma partidinha pra vocês verem como que é esse jogo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Nas configurações, tá vendo aqui, ó. É... Idioma português, tá vendo, galera? E os controles de som, qualidade de imagem, beleza. Tudo certinho. É... Você também tem loja, tá? Também dá pra comprar itens ali na loja. Tem uma joiazinha. Vamos jogar aqui. O jogo é de nocaute. Você tem que nocautear o oponente. Tá vendo ali que tem duas fotinhas ali em cima com umas estrelinhas? Ó, a menina já caiu. Você tem que tirar o cara da arena. Ó, joguei ela pra arena. Foda. Sai daí. Que isso, cara? O que você tá fazendo? Opa, calma, calma. Faz isso que ela me tirou. Tomou um socão. Joguei ela lá fora. Só que dá pra ela voltar, tá vendo, ó. Não, não. É tipo Brawlhalla, galera. Quem já jogou Brawlhalla aí sabe do que eu tô falando. Ó, ela caiu. Conseguiu voltar, hein. Você tem uma chance de voltar ali. Você tem que apertar uns botõezinhos aqui. Tem um tutorial no início do jogo que te ensina como fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos baixar o caramba aqui no negócio. E aí você vai enchendo. Tá vendo que a menina tá ficando ali com uma porcentagem na cabeça dela. Eu tô batendo nela. Aí tá enchendo ali. Daqui a pouco eu posso dar um especialzão nela. Toma um socão lá, viu? Voou longe. Vai dar pra voltar ainda. É muito engraçado, hein. Só voou longe. Vai voltar. Vai, vai embora. Pronto, consegui. Aí ela perdeu uma estrelinha. Tá vendo lá, ó. No avatar dela, que ela perdeu uma estrelinha. Toma outra. Vai voltar, não. Vai tomar outra. Não, sai fora. Aqui comigo, eu que mando. O objetivo do jogo é esse. É tirar o cara da arena. Então tu vai batendo nele. Vai dando uns socão. As voadoras. Tem personagem de tiro. Tem personagem com bastão. Tem personagem mago. Tem vários personagens. Esse aqui eu gosto dele. Esse aqui é luta. Só faz magia quem não se garante no soco. Só usa arminha quem não se garante na pancada, ó. Já ganhei mais uma dela. Mais uma estrela que ela perdeu, eu ganho o jogo. Toma um socão. Aí tem uns combos. Dá pra dar umas voadoras, ó. Tá vendo? No alto, ó. Tem a rasteira. Tá vendo aí? Dá a rasteirinha. Pô, com joystick é muito bom, galera. Muito bom. A jogabilidade aqui fica muito boa. Vamos ver se ela vai voltar. Quase que eu consegui tirar a mão dela ali, tá vendo? Oxi! Volta. Toma um socão. Vai pra longe. Vai pra lá. Vai pra lá. Toma de novo. Ganhei. Ganhei, galera. Então o objetivo do jogo é esse, galera. É simples. Não tem nada assim demais. É você tentar tirar o cara e vitória. Ganha estrelinha. Ganha uns pontos. Tá? Você vai subindo no ranking. E vai ganhando mais heróis. Vai evoluindo o seu herói também. A apresentação dele é legal. O bichinho não consegue, ó. Conseguiu. Aí aqui eu já desbloqueei alguma coisa, ó. Na minha evolução. Aqui, ó. Ganhei um baúzinho básico. Né? Aí ganhei energia pros meus campeões e moedas. E aí é que o modo de energia é da mesma forma que funciona, por exemplo, no Clash Royale. Que você vai ganhando energia e vai subindo o nível dos seus personagens, ó. Por exemplo, essa personagem aqui que eu uso, a Civ. Ela já tá no nível 3. Vendo aqui, ó. Detalhes. Ela já tá no nível 3. E ela tem as skins dela. Olha as skins. Muito bonito. Gente, o jogo é lindo. Vamos ser bem sinceros, né? O jogo é muito bonito. Muito bem desenhado. Vocês viram ali a jogabilidade. Os gráficos, tudo ali. As texturas. É muito show o jogo. Eu achei o jogo muito bonito. Então, tem poucos heróis, né? Eu já tenho esses quatro, ó. Eu tenho essa Sofia. Tá vendo? A Sofia usa uma espada meio bastão. Eu tenho também a Tina. Aquela que eu tava lutando contra agora. E eu tenho esse Mico. Tá vendo? E aqui, ó. Ele já posso melhorar ele. Tá vendo? Ele já tem energia suficiente. Aí eu vou gastar 30 moedinhas. Vamos lá, então. Plique. Elevar. Vai. Pronto. Ele já foi pro nível 2. Aí ele fica um pouquinho mais forte. Fica com algumas características melhor. Né? Claro. Aí tem esses aqui que estão bloqueados ainda, ó. Cupido. Tem o Macalão. Gente, esse bicho é muito brabo. Joguei uma partida contra ele. Foi minha única derrota até agora foi contra ele. Essa aqui é a Alice. Ela tem tipo uma mãozona. Tá vendo? Robótica. E aí aqui, tá vendo? A medida que eu for ganhando estrela, eu vou desbloqueando. Com 300 estrelas eu desbloqueio ele. Com 500 estrelas eu desbloqueio esse. Com 1.000 eu desbloqueio a Alice. Com 2.000 eu desbloqueio o Chile. Tá vendo? Que é um bichinho esquisitão aqui. Aí isso aqui já é da temporada. Quando eu chegar no nível 52 eu ganho esse cara. Esse cara aqui, ele é atirador. Ele não bate ninguém. Ele só atira dor. E esses champs aqui é só por baú. Tá? A S17. O Heracles. O mágico. Esse mágico é muito chato também. Joguei contra ele. E o Sandy. Que é tipo um boneco. Um João Teimoso. Aí aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó. Na minha evolução. Tá vendo aqui, ó. Eu tô no level 5. Ó. Quando eu chegar no level 20. Eu vou ganhar o Mr. 5. Tá vendo? Aí dá pra experimentar ele, ó. Ó. Vou experimentar ele. Só pra vocês verem como é que ele é. Ele é atirador. Muito legal. Isso aqui é só modo treino, tá? O boneco ali não me ataca. É só pra mostrar o ataque básico. Dele. Tá vendo? É um tiro, ó. Dá um tiro. Tá vendo? Ó. Dá um tiro. Aí o especial dele. Ele joga uma bomba. Tá vendo? Ó. Joga uma bomba. Aí se eu botar pra frente com o especial. Ele taca tipo um raiozinho, ó. Ó lá. Já nocauteou. Tá vendo? Desce daí, garoto. Desceu. Ó. Se eu botar pra frente com o ataque básico. Ele dá tiro. Se eu fizer aqui. Ele dá uma bandinha. Ó. Ele dá também tipo um... Um machadão do Ginly. Lembra do Ginly? Do Street Fighter? Que ele faz isso aqui? General Winly. Ou Ginly. Como o pessoal, a galera gostava de falar. Ó. Então é isso aqui. Esse cara, tá vendo? Ele é atirador. Tipicamente atirador. Aí eu não sei como é que eu... Vamos ver como é que é o especial dele. Vamos bater bastante nela pra ver. Ai. Tem que encher. Ela morre e esvazia de novo. Desce daí, menina. Deixa eu pular pra lá. Vamos encher ali. Ó. 15%. Não! Não cai não. Isso. Vai pra lá. Toma ali uma bomba. Toma um tiro. Toma outro tiro. Toma outro tiro. Toma outro tiro. Eu só quero encher ali a barrinha. Quando chegar em... Em 100%. Ah! Não, cara. Que isso. Ele deu um tirambasso. Mas deu pra vocês perceberem, né? Vamos sair. Esse cara é muito bom. Eu tô querendo logo pegar ele. Que eu queria jogar umas partidinhas com ele. Tá vendo? É que você vai evoluindo. No level 20 você ganha ele. Aí no level 25. É... Não sei o que que é isso. Acho que isso é um emoji. Aqui outro emoji. Ele é o da temporada. Tá vendo? E tem uma outra bonequinha ali, ó. Que vai... Cara, quantos levels tem esse trem? Ó! Quando chegar no level 80. Você ganha uma skin. Da Tina. Né? A skin... A Tina universitária. A Tina é aquela campeã que eu já tenho, né? Que é essa aqui, ó. Essa é a Tina. Aí você vai ganhar a skin dela universitária. Que é essa aqui, ó. Então todos eles têm suas skins. Ó, vamos ver esse daqui, ó. Esse aqui não tem nenhuma skin. Vamos ver o Mico. Mico também não tem nenhuma skin. Então o jogo tá em... Tá em... Também é acesso ainda antecipado. Jogo muito legal. Vamos mais uma partidinha pra vocês verem. Você quer ver como é que é o 2v2? Deixa eu botar o 2v2 então pra vocês verem. Modo 2v2. Acho que ele é bem objet... Óbvio, né? 2v2. 2 contra 2, né? Você pode convidar um amigo. Tá vendo aqui que tem esse cantinho aqui o azul? Com um maizinho ali que você pode convidar um colega, um amigo. É... Pra... Pra fazer uma... Uma partyzinha, né? É legal. Fecha uma calzinha no Discord. Ó, a pessoa tá do teu lado jogando. Então vamos lá. Ih! O meu parceiro é o mágico. Esse mágico é bom. Vamos jogar contra o Mico e contra a Sofia. Ó, a Sofia e o Mico eu tenho. Pra vocês já verem como é que vai ser a jogabilidade deles. Vamos lá, galera. Vamos pra pancada. Ih! Olha lá, o garoto não bateu. Ó, esses chapéus aí no chão... É tudo do mágico. O mágico que deixa esse chapéu aí. Joga esse cara pra lá. Aí, ó... Você vai ter que nocautear eles... 6 vezes. Tá? 4 vezes. Qualquer um. Dos dois. E depois uma vez cada um. Tá? Então vamos lá. Ó, boa. O garoto voltou. Ó, já nocauteei uma vez lá o cara. Tá vendo lá? Apareceu ali em cima. Ladagem nocauteou o cara. Opa! Nocauteou a garota. Nocauteei a garota. Tô jogando, hein, galera. Vocês acham que eu sou ruim nisso aqui? Sou não. Ei, toma. Sai daí. Caraca, o bicho é brabo. Hum, meu amigo caiu, hein. Não, ele voltou. Ele voltou. O mago. Galera tá me focando. Toma, um socão. Toma, vai longe. Ai, voltaram. Toma, um socão, garota. Caraca, maluco. Esse mico é forte, né? Ele é tipo um pé grande, né? Eu pensava que ele era pequenininho. Ele é grandão. O mico não conseguiu voltar. O mico morreu. Ó, já foram três nocautes no time deles. E nenhum no meu time ainda. Caramba, o cara virou uma bola de neve. Vocês viram? Ele é tipo um yete, né? Ele é um yete, galera. Puxa vida. É óbvio, né? Só eu que não percebi isso. A garota vai conseguir voltar? Não voltou. Então, ó. Já nocauteamos eles quatro vezes. Agora tem que nocautear cada um uma vez. Volta. Voltei. Voltei, galera. Voltei. Consegui voltar. Eu fiquei na beiradinha ali, viu? Ó, o mico não conseguiu voltar. O mico morreu. Ó, vai sumir a estrelinha do nome dele, viu? Agora só ficou ela. Agora é só matar ela. Pra acabar o jogo. Será que ela vai voltar? Voltou. Essa estátua ali, quem bota é esse mágico também. Esse mágico é muito chato. Pronto. Ela ainda conseguiu nocautear o mágico. E nós ganhamos. Vitória. Se ligaram? Se ligaram? Pegaram isso aí? O 2x2 aqui é muito bom também. Galera, eu gostei demais desse jogo. Vou falar. Eu curti muito Flash Party. Galera, eu gostei demais desse jogo. O jogo é incrível. Gráficos lindos. Vocês podem ver. O boneco é muito bem desenhado. Os caras capricharam nesse jogo. Uma dica aí se você quiser passar seu tempo. Tá lá final de semana. Tá aquele momento que você não quer fazer nada. Vai jogar uma partidinha. Compra um joystick. Se você não conseguir jogar no joystick, joga na tela mesmo. Tanto faz. É até o critério também. É isso, galera. Essa é a nossa avaliação de hoje. Nosso vídeo de hoje. Flash Party. Um jogo muito bom. Aí dispositivos Android. Você vai conseguir instalar aí tranquilamente. Só pegar o link aí na descrição que eu vou deixar pra vocês. Valeu, galera. Um beijo. Um abraço. Fui. Fui.